Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dinho, mais um vídeo aí pro canal. Pra tá praticamente finalizando nossa lista aqui, né, de arminhas, vamos tá fazendo essa Stay AUG aqui. Uma das últimas armas praticamente, essa daqui eu vou tá fazendo aí no decorrer do mês. Então, tipo, ela não chega a contar assim como arma da semana. Pessoal, assim como a gente fez uma grande cota de quantidade de armas, fica bastante certo. Então, tipo, a gente fez praticamente todas as coleções. Claro, tem algumas sem fazer, mas a maioria das que tem pra fazer é praticamente semelhante a essas daqui, né. As mais destacadas são essas. E assim, como a lista já tá ao fim, né, eu vou tá variando aí, vou tá colocando novas armas brancas no decorrer da semana, né. Tá adicionando aí, no caso, vai dar uma variada entre espada, faca, dependendo aí colete, né. Vamos tá vendo o projeto aí pra tá lançando a semana aí no lugar das armas, né. Conforme vocês for pedindo aí. Claro, terá armas também, mas assim, pra dar uma variada e não perder o foco das arminhas aí toda semana, eu vou tá variando aí e colocando essas armas brancas pra poder tá fazendo durante a semana, beleza. Então, vamos lá. Eu vou tá adiantando aqui essa Stay AUG e tá finalizando ela pra gente completar essa lista, beleza. Eu vou tá desenhando ela aqui atrás. O desenho dela é um desenho um tanto simples, né. Eu vou tá desenhando ela virada. Geralmente vocês acham mais ela pra lá, mas eu vou fazer ela pra cá. O desenho dela não tem muita dificuldade, é bem simples. Bom, o desenho dela é exatamente esse, bem simplesão. Vamos tá montando aqui em partes como ela vai ser. Bom, aqui eu fiz um pouquinho junto, né, na empolgação. Mas enfim, as peças que vão precisar pra tá montando esse modelo é essa daqui. Vou tá dando umas modificadas, claro, em algumas peças pra parecer o mais semelhante possível. E vamos lá, né. Eu vou tá começando a montar o cabo dela aqui. Vamos precisar de um cabo longo pra poder tá colocando o cartucho aqui. Ou seja, vai ser a parte da adaptação e o cartucho. Vai ser encaixado mais ou menos assim. E aqui vai ficar o cartucho. Eu não vou desenhar muito assim pra não atrapalhar. Mas ela vai ficar exatamente assim. Então, há modificações aqui em algumas peças pra parecer igual a essa. Então, vamos lá. Vou tá montando peça por peça. É só vocês acompanhar aí o vídeo. Eu vou tá deixando o mais lento possível, né. Não tão lento, senão o vídeo fica longo. Mas de uma forma que dê pra assistir, beleza. Qualquer coisa que você tiver dúvida, pausa aí. Que vai tá praticamente direitinho aí a forma na qual eu tô fazendo, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, como vocês podem ver, terminando nossa AUG aqui, agora vamos estar fazendo as melhorias, inclusive vou estar colocando umas talinhas aqui pra firmar, olha que essa parte ficou um pouco mole. Então eu vou estar fazendo a talinha e já em seguida fazendo as melhorias aqui, beleza? Vamos lá, só seguir o vídeo que é bem fácil. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom pessoal, como vocês podem ver, terminamos aqui a modificação da nossa UG, ela ficou assim, certo? Agora eu vou estar detalhando ela aqui com a janeta para poder estar finalizando, beleza? Vamos lá Tchau 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 Tchau